A escola é, de Paulo Freire, escola é o lugar que se faz amigos, não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. A escola é sobretudo, gente, gente que trabalha, que estuda, que é alegre, conhece, se estima, o diretor é a gente, o coordenador é a gente, o professor é a gente, o aluno é a gente, cada funcionário é a gente. E a escola vai ser cada vez melhor, na medida em que cada um se comporte, como colega, amigo, irmão, nada de ilha cercada de gente por todos os lados, nada de conversar com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém, nada de ser como um tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só. O importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambiente de camadaragem, é conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil, estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. É aqui que podemos começar a mudar o mundo.